Muito bom dia, 25 pessoas ficaram feridas em um acidente com dois micro-ônibus em Venda Nova. Os veículos estavam cheios e uma pequena distração pode ter sido a causa da batida. Os dois micro-ônibus vaziram na... E agora vamos falar de alergias de verão. Calor, sol demais, muitos banhos, tudo isso pode irritar a pele, né André? Pois é, e ainda há aquelas picadinhas de insetos e os alimentos diferentes que às vezes nós provamos na série, né? Nós vamos conversar agora ao vivo com a alergista Marisa Lages, que vai dar algumas dicas de como aproveitar o verão sem prejudicar a saúde, né Marisa? Bom dia, obrigado. Sempre começa com aquela coceirinha aqui, uma coceirinha ali, né? Realmente, a principal manifestação dos processos alérgicos é a coceira. Então, coceira na pele, coceira nos olhos, coceira no nariz, a coceira... Dá um mal-estar também, né? É, e tem aquele ditado, quanto mais coça, mais dá vontade de coçar, né? Então, é importante controlar de início. E como que controla essa coceira? Olha, vai depender da manifestação principal, né? Se você já sabe que é alérgico a alguma coisa, você controla primeiro evitando a exposição. Agora, na medida em que você tem a reação alérgica, é importante você ter à mão um antialérgico que o seu médico prescreveu para tomar inicialmente. Agora, no caso das pessoas que vão, por exemplo, para uma praia ou para um clube mesmo, para evitar aquelas micoses, aquelas coisas que a pessoa pega, tem jeito de evitar? Olha, na medida em que a pessoa tem o cuidado contínuo da pele, que a pele está saudável, isso já é uma proteção. A pele, ela tem uma barreira, ela funciona como uma barreira que protege, né? Contra a penetração de substâncias e bactérias dentro do organismo. Então, o hábito de manter a pele bem hidratada, de hidratar-se bem, tomar bastante líquido, faça com que a pele fique mais, como se diz assim, mais resistente, né? A esses processos. Mas a sensibilidade individual é que vai determinar se a alergia vai ser mais ou menos intensa. E quanto à mistura de produtos, a gente passa desodorante, passa protetor solar, passa perfume, passa óleo, bronzeador, isso tudo pode prejudicar a pele também, tudo junto? Olha, na verdade, assim, a gente é realmente contra o uso dos bronzeadores, né? A gente sabe que o sol, ele tem vários benefícios para a pele, mas ele também é um potente agressor. Então, a gente tem que ter cuidado de usar os protetores solares, com fichas de proteção solar, ultravioleta A e B, né? Diariamente, nós somos num país tropical, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E alguns produtos, como você comentou a questão do perfume também, ele pode sensibilizar a pele, né? Na medida em que a criança, a pessoa toma sol depois de ter usado o perfume, você pode achar como irritante. Agora, fala uma coisa pra gente. Repelente faz mal pra pele ou é bom usar? Olha, o repelente tem as indicações, sim, pra aqueles casos de pessoas que têm uma reação maior do que o usual. Alergia, inseto. Alergia, picadas de inseto. Mas não seriam todos os repelentes. A pessoa tem que procurar o médico pra ter orientação de qual o melhor repelente para... Eu já ouvi falar que existe uma vitamina, que você toma e não sai o cheiro que exala na pele, pode espantar um pouco os insetos. Existe mesmo? Olha, do ponto de vista científico, a gente não tem essa comprovação ainda, não. Então, os repelentes ideais seriam usar a base de um produto chamado DET, que é uma sigla, que poderiam ser usados, sim. Mas a questão das vitaminas e, sabe, comer algum alimento que vai espantar, né? Que vai afastar, ainda não tem a comprovação. Que pena, né? Seria tão mais fácil. E quanto aos frutos do mar? Muita gente tem alergia aos frutos do mar. O que fazer? Tem como tomar um remédio antes, pra não deixar de comer aquela coisa que a pessoa gosta? Eu, por exemplo, tenho alergia a camarão, tem uma coisa. Não posso mais comer camarão. Pois é. A alergia ao frutos do mar, ela realmente é uma alergia importante, pode ser grave, potencialmente fatal, né? A gente tem vários casos de pessoas que realmente faleceram e a gente não nasce alérgico. A gente vai desenvolvendo alergia na medida em que a gente vai tendo contato. Então, se a pessoa nunca comeu determinado alimento, se ela tem certeza de nunca ter tido esse contato anterior, não tem problema. Mas as alergias, elas ocorrem na segunda, terceira exposição. Então, a questão do camarão é um problema, sim, né? A gente já teve essa experiência pessoal, familiar de irmão, com um problema importante. Então, a recomendação é, se a pessoa é mais sensível, que ela tenha um kitzinho, que ela tenha uma medicação antialérgica. Pois é, eu queria te perguntar, a pessoa pode, na farmácia, comprar um antialérgico com tranquilidade? Olha, ela deve procurar um profissional para fazer o teste alérgico, ter a confirmação da sensibilidade e o profissional vai prescrever um antialérgico e, às vezes, até uma ampola de adrenalina, né? O antialérgico pode ser perigoso? Não, não. Em geral, o antialérgico é bastante seguro. Os antialérgicos que tinham mais problemas, eles já foram retirados de mercado. De um modo geral, eles foram bastante seguros, sim. Tá certo. Obrigado pelas suas dicas para a gente aqui, né? São as pessoas que vão viajar, vão para a praia, vão para o clube, ou vão para uma cachoeira, uma lagoa, tem que ficar atentos para não pegar nenhuma alergia. E se você tem criança e precisa deixá-la em um aniversário, atenção, o valor desse serviço em Belo Horizonte pode variar em até 400%. Veja o que você deve levar em conta na hora da escolha. Namorar no trabalho, pode ou não pode? Vale mais para estar na carreira profissional ou no coração? A repórter Patrícia Gomes foi em busca dessas respostas. Ela encontrou casais que levam numa boa, ou romance, no local de trabalho. Mas ouviu também o conselho de especialistas. Descrição é essencial. Que legal, como é que é a relação das pessoas dentro do local de trabalho. Ela estava muitas vezes terminando em casamento, como a gente viu. E é isso que ela falou, especialistas dizendo. Tem que ter descrição também, não dá para misturar as coisas. Hora de trabalho é trabalho. Hora de namorar é hora de namorar. E hora de decidir a vida lá fora é hora de decidir a vida lá fora. E, gente, na semana que vem começam as aulas na maior parte das escolas. E está acabando o prazo para comprar o material escolar. Além de comparar os preços, claro, os pais devem também ficar atentos às vendas casadas, viu? Veja na reportagem de Agda Queiroz, depois que vai ficar com o Celso Catelli. Porque, ó, tem que ter bastante atenção mesmo para a história de comprar material escolar. Para que você não se dê mal depois e acabe comprando mais caro. Pesquisar preço é absolutamente essencial para não pagar demais, né? As crianças estão chegando, voltando a aula, a moçadinha toda pequenininha, voltando a estudar. E aí você vai comprar o material tudo. É isso aí, gente. Confira a reportagem agora. E aí E aí E aí